Possivelmente se você chegou até esse vídeo, você tá buscando mais informações sobre o método Minis Pro Que é o famoso joguinho que tem dentro da Estrela Bet, joguinho Minis, que tá fazendo sucesso Eu descobri, né, uma estratégia de a gente sempre estar acertando, né, a nunca acertar a bomba e a sempre pegar o tesouro E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu postei no meu Instagram que eu tava ganhando uma grana legal com o joguinho do Minis, né, da Estrela Bet E muitas pessoas ficaram com dúvida como que eu consegui acertar, como que eu tava fazendo pra ter tantos resultados E eu resolvi gravar um vídeo pra ajudar mais pessoas Então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo que eu vou te mostrar aqui o curso por dentro, tá Porque eu fiz um curso pra mim aprender a jogar no joguinho Minis, né, e ter bastante acertos Então pra ter resultado eu tive que comprar um curso, adquirir conhecimento pra poder tá ganhando dinheiro dentro do joguinho do Minis Então se você também quer ganhar dinheiro, fique comigo até o final do vídeo, tá Que também no final do vídeo eu quero deixar alguns alertas, então é importante que você assista até o final E o site oficial do curso que eu fiz eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra ficar mais fácil pra você Bom, pessoal, já tem um tempo que eu tava incutida, né, com esses jogos da Estrela Bet Porque eu vi muita gente ganhando dinheiro e realmente tem muita gente de fato ganhando dinheiro Mas também tem muita gente perdendo dinheiro nesse mercado Porque são pessoas que não adquirem conhecimento Porque eu percebi que pra ganhar dinheiro dentro desse mercado realmente você primeiro precisa investir em conhecimento Porque senão você não dá conta Porque é uma inteligência artificial esses jogos Então precisa-se muito das vezes de estratégias, né, muitas das vezes de robôs pra você conseguir ter bons resultados Fazendo as minhas pesquisas direto, sempre atrás, em busca de como que esse povo tava ganhando dinheiro E eu descobri, né, um método do Minis Pro que tava ajudando muito a galera a ganhar dinheiro E eu resolvi comprar pra mim ver se realmente funcionava, né E de fato, funciona, depois que eu adquiri o método do Minis Pro, meus resultados saltaram Voaram igual foguete Hoje eu tô conseguindo tirar em média 5 mil reais por mês Que pra mim é ótimo, tá, de bom tamanho Porque eu não fico o dia todo também Então, assim, vale super a pena Pra você que tá precisando de grana, né, tá desempregado Tá precisando de uma renda extra, é ser excelente Mas eu indico que você adquira conhecimento antes de entrar dentro da Estrela Bet, tá Porque os jogos realmente dão dinheiro, mas não é tão simples assim Vou mostrar aqui pra vocês o curso por dentro, tá Porque as pessoas ficaram com dúvida de como que era isso, como que funcionava Mesmo que você não tenha acesso à Estrela Bet, nunca jogou dentro da Estrela Bet Não conhece nenhum jogo, pode ficar tranquilo Porque o curso aqui é super didático Ele te ensina a fazer o cadastro dentro da Estrela Bet Vão te ensinar a achar o joguinho do Minis lá dentro da Estrela Bet Vão te ensinar a fazer os cadastros, a procurar os sinais Como que você vai dar entrada nas suas apostas Então, assim, pode ficar tranquilo Porque eu também não sabia quase nada antes de eu comprar o curso Aí depois que eu comprei o curso, a minha mente abriu E eu comecei a entender como que funciona Eu vou mostrar aqui pra vocês a página de entrada Você vai receber o acesso por e-mail, tá Então é importante que você coloque um e-mail que de fato você tenha acesso Que você vai ter acesso por e-mail A página inicial Tá, você vai começar por aqui Depois eles vão ter um outro módulo aqui De como funciona a Estrela Bet Vídeos, tá Videoaulas Explicando como que funciona Como você vai fazer o seu cadastro dentro da Estrela Bet Como você vai depositar dinheiro dentro da Estrela Bet Depois como você vai sacar E aqui também vai ter um outro módulo de como pegar os sinais dentro do MinisPro E também tem um outro módulo aqui de mentalidade, tá Que você tem que ter a mentalidade de apostador Você precisa ser realista Você precisa ter um coraçãozinho bom, tá Pra aguentar Porque você também perde, tá Não vou dizer que é só ganhos, ganhos e ganhos Logicamente que a gente perde Mas com essas estratégias aqui é mais ganhos do que perdas, tá Pode ter certeza E também tem um módulo aqui de suporte ao cliente, tá Você tem total suporte Todas as dúvidas que eu tenho Eu mando mensagem pra eles e respondem Também tem acesso a um grupo de Telegram Onde fica todo mundo que adquire o curso do MinisPro juntos Pra trocar experiências, né Trocarem dúvidas Então assim Realmente pra mim tá valendo super a pena Eu tô gostando bastante, tá Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo Coloquei minha cara aqui a tapa Pra gravar o vídeo Pra falar que realmente funciona Tô muito feliz com os meus resultados Espero que todos tenham também bons resultados Com o método MinisPro E o alerta que eu falei pra vocês que eu ia passar É que como esse método MinisPro Tá fazendo muito sucesso Tem uma galera aí que tão oferecendo Falando que é o método original Então tomem cuidado Não compre de terceiros, tá Compre direto do site oficial Pra vocês não ter problema E correr o risco, né De comprar um produto falso O site oficial que eu comprei o meu Tá aqui embaixo E se você gostou desse vídeo Deixe teu like Deixe um comentário Se caso você ficou com alguma dúvida Que eu vou tentar responder todos vocês E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau